Música Bem vindos ao Machu Pado para a Especial No programa de hoje vamos falar sobre um filme Vamos deixar os quadrinhos de lado Para falar sobre o filme da Arlequina Que na verdade é Aves de Rapina e a Fantabulosa Emancipação da Arlequina Ou alguma coisa assim O título é enorme Mas o filme mesmo é da Arlequina E é bom lembrar também que o Coringa acabou de passar por uma jornada de premiações Agora começo do ano a gente tem vários prêmios do cinema E o Oscar que é o mais, que todo mundo mais fala Se bem que eu acho que não é o principal, pelo menos não acho mais importante O Coringa ganhou, pelo menos foi com música e o Joaquim Fênix o melhor ator Mas eu quero falar sobre a Arlequina E é engraçado ter esses dois filmes basicamente chamando a atenção agora Nesse mesmo fim de semana O filme da Arlequina foi lançado na última quinta-feira aqui no Brasil Estados Unidos deve ter sido lançado na sexta Algumas pessoas já viram um pouco antes para a imprensa E ele foi cercado de pés atrás Meu incluso Principalmente porque essa Arlequina da Margot Robbie Ela vem a partir do filme do Esquadrão Suicida Que foi um dos maiores erros do cinema Principalmente do cinema de super-heróis Eu, em especial, não acho tão ruim o filme do Superman Do Batman, o Superman, Liga da Justiça Tem esses problemas, obviamente, que ele tem Mas eu não acho ele tão ruim como todo mundo fala Eu já falei isso em outros vídeos É só procurar aqui no canal Vocês veem e podem me xingar nesses espaços Mas O Esquadrão Suicida Eu realmente detestei Eu acho que ele é um erro não só como adaptação Mas um erro como filme Pelos mais diversos motivos Agora Quando foi anunciado o filme da Arlequina Que iam trazer Continuar Ou fazer um reboot A coisa ficava meio Meio obscura Até porque A Margot Robbie Ela ia voltar a encarnar A personagem Uma personagem que foi Teve seu destaque No filme do Esquadrão Suicida Mas não deixava de ser Desnecessariamente Hipersexualizado Então O que será Que virá De Aves de Rapina Bem Toda a produção É feita por mulheres A própria Margot Robbie É uma das produtoras Direção é feita por mulher As protagonistas são mulheres E os vilões São Alguns personagens masculinos Ou mesmo A ideia do machismo Que está Embrenhado Em toda a sociedade E putz Como o filme Funcionou muito legal Eu gostei Eu gostei pra caramba Do filme Ele vem nessa pegada Também De não ser um reboot Assim Todo o universo compartilhado Da DC Que a gente tem Teve aquelas várias críticas Ele ainda está trazendo elementos Eu acho que esse universo Não foi abandonado Liga da Justiça aconteceu Esquadrão Suicida Por bem ou por mal Aconteceu E mesmo Vai Todos esses filmes Mesmo não fazendo muito sucesso O pessoal ficando muito puto Esses filmes Eles estão dentro do mesmo universo E agora o universo das séries Também estão dentro do mesmo universo Mas isso Eu já falei Em outro vídeo E aí a gente tem A Mulher Maravilha Aquaman Shazam Fazendo essas referências cruzadas E mesmo que a gente tenha Uma mudança de atores Como vai acontecer com o Batman Talvez aconteça com o Superman Há uma certa unidade E é uma unidade interessante Dentro de uma possibilidade De cada filme ser uma coisa Completamente diferente Poder trabalhar com elementos Completamente diferentes A Gotham City Por exemplo De Javes de Rapina Ela é colorida Ela tem a cara Da Arlequina E por que não Talvez do Coringa Não o Coringa Do Joaquim Fênix Mas aquele Coringa Mais palhaço Que a gente Que a gente tem Uma ideia Ela tem uma O Coringa O Coringa do filme Esqueci o nome do ator Enquanto fugiu agora Mas o Coringa Do filme que aparece Lá no Esquadrão Suicida É o mesmo É um cara Que impõe medo Nas pessoas Ele não é tão louco Assim A Arlequina é louca Mas ele Ele faz suas loucuras Planejadas Ele é mais um mafioso E a Arlequina Ela não É atacada Pelas outras pessoas Porque ela Acaba sendo protegida Do Coringa Que Ele é Inesperado As coisas que ele faz Podem ser inesperadas E ninguém quer Colocar o pescoço A prova E aí A partir desse elemento A gente já vê Como O machismo Acaba colocando E é Isso Pertence ao texto Do Do filme Como o machismo Ele coloca as mulheres Como submissas Essa ideia Da Arlequina Não ser Atacada Não ser Incomodada Por ninguém Ela faz parte Do Dessa Desse Universo Machista Onde Ela tem um dono E ninguém Pode mexer com ela Porque senão o dono Vai ficar bravo E vai Ter a Oportunidade Vai ser permitido A ele de se vingar De quem Maltratou O seu O seu objeto O seu bichinho Chame ele do que quiser Mas é Assim como as mulheres São tratadas A partir do momento Que a Arlequina Ela não está mais Com o Coringa Ela Ela passa a ser alvo De todas as pessoas Da cidade Não só Dos bandidos Como dos Dos policiais Também Mas não é só Nesse Nesse elemento Da Arlequina Que a gente vê O machismo Outras personagens Que aparecem Tipo A Cassandra Ken Que é uma garotinha Que pratica Bate carteira No centro Lá de Gotham Ela Ela é Jogada De casa em casa Sem ter Sem ter Necessariamente Pais Que gostem dela Ela é uma órfã Deu a entender Que ela é uma órfã Então ela Vai pro serviço social E ela é Mudada De um lado Pra outro A Caçadora Ela aparece Na cidade Querendo se vingar Aquela trama de vingança Que a Helena Bertinelli Tem Ela aparece na cidade Querendo se vingar A matar todas as pessoas Que causaram a morte Da sua Da sua família Uma ideia Meio justiceiro Mas com Uma besta Que é muito mais legal Do que metralhadoras Pelo menos eu gosto mais E ela aparece Justamente nessa vingança E tem esse elemento Dela ter sido treinada Dela ter sido isolada E ninguém leva muito ela a sério Porque ela é uma mulher Outras pessoas Que não são levadas a sério É a A Canário Negro A Canário Negro Ela teve uma mãe Que foi uma heroína Isso é mencionado Em um determinado momento E agora ela meio que esconde Os poderes que ela tem Pra Sendo uma cantora de cabaré E aí ela é Uma das pessoas Que Uma das funcionárias Do Caveira Negra Que é o Ivan McGregor O Ivan McGregor Que é o O grande vilão da história Ele é aquele Aquele cara Que domina A todos Através Através da violência Também Ele é um Cara extremamente Sádico Ele tem Não é à toa Que o braço direito dele É o Zaz Que gosta de fazer Escalpelar pessoas Mas ele coloca A violência que Mostra Que ele exerce Ela é muito mais Agressiva Com as mulheres Com os homens Ele mata Ele gosta de fazer De torturar Mas com as mulheres Ele quer submissão E tem uma cena Bastante Nojenta dele Fazendo isso Com uma das mulheres Que está no No barzinho Lá na Na boate dele Mandando ela subir Em cima da mesa São Vários elementos Que o Caveira Negra O Ivan McGregor Ele é o O grande alvo Para ser O maior vilão Da história Mas ele não é O único O único problema E aí a gente vai Outra 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 personagem Importante Renée Montoya Uma detetive Uma das melhores Detetives de Gotham City Que não é reconhecida Porque ela tem um parceiro Que é homem E já que ele é homem Ele que deve ter pensado E deve ser o grande detetive Que desvendou os casos Então ela é considerada Completamente em segundo Terceiro escalão Dentro da polícia Ela é zoada E ela é Ignorada Completamente Sendo que ela É a pessoa mais inteligente Do local Ela Talvez seja Uma das pessoas Mais capacitadas Daquele De toda Aquela delegacia Então a gente vê Que o grande problema Nesse filme Que a diretora Quer levantar Mas que todo o roteiro Propõe É o machismo O machismo Que vai estar em todas as Em todos os âmbitos Da nossa sociedade Prejudicando E jogando As mulheres Como seres De segunda categoria Como seres Completamente Ignoráveis E é completamente Catárdico O momento Que elas Começam a Reagir a isso A Arlequina É o grande Catalizador Dessas Transformações Mas todas as outras Personagens Elas tem Sua Sua jornada De reconhecimento E é É demais É uma É um filme Que eu gostei Pra caramba Ele tem Estruturalmente Uma narrativa Completamente caótica A Arlequina A Arlequina Que narra A história Então ela começa A história Vai pra frente Vai pra trás No tempo Obedece As O fluxo narrativo O fluxo De memória Da Arlequina E a Arlequina E a Arlequina Já tem Essa dose De loucura Que torna Completamente As coisas Bizzarras E é justamente Isso Que torna A história Interessante Narrativamente Interessante Do ponto De vista De roteiro Além de todas Essas mensagens Do subtexto E apesar De ser Todo caótico Narrativamente Caótico Com momentos Onde a Arlequina Apresenta personagens Outro que ela Interage com o espectador Ele não é confuso E é muito engraçado Que a gente tem O Michael Bay Como um dos maiores Diretores da nossa época Fazendo filmes Que trazem Bilhões de dólares Transformers E tal Que não acaba nunca E o cara Ele não sabe Fazer um filme Onde você consegue Entender a geografia Das cenas E agora Com o roteiro Completamente Embaralhado Cronologicamente Esse filme Nos traz Uma narrativa Compreensível Divertida Que você Emerge nela Que você Sente Nojo De alguns personagens E É bom Que você sinta Quer dizer Que você Começa a repensar Um pouco Da sua própria A gente Começa a pensar Um pouco Da nossa própria existência E Das nossas Próprias ações Do nosso dia a dia Enfim Eu acho Eu acho que Existe muita cor Sequências De perseguição Sequências De tiroteio Uma perseguição De Uma Perseguição Que tem moto Carro E arlequina De patins Ela usa Uma barreta Se vocês querem Todos esses elementos Easter eggs Existe Existe até Um cartaz Do 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 boomerang Na 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 polícia A arlequina Faz questão De falar Ah esse aqui Eu conheço É o boomerang Para mostrar Que o Esquadrão Suicida Apesar Dos pesares Ele também Está dentro De uma mesma Grande história Legal Gostei Pra caramba Do filme E eu acho Que vale a pena Assistir ele no cinema Acho que a gente Tem que assistir ele no cinema Até porque Não sei porque Não está fazendo sucesso Talvez por preconceito Talvez justamente Por causa do machismo E a gente Acho que Precisa Presigiar Esses filmes E é um filme Bom Divertido Com uma mensagem Para passar E que se você quiser Ignorar a mensagem Que eu espero Que você não ignore Você vai conseguir Se divertir bastante Com toda A pancadaria Seca E a violência Que embora Não tenha assim Tanto sangue Tem umas cenas Muito legais Do tipo Uma pessoa Sendo explodida Por uma granada E ela Plof Se Dissolve Praticamente E é isso Espero que tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Shopping É do Presto No Facebook Compartilhe esse vídeo Vão assistir o filme Da É Da Arlequina Lá As Aves de Rapina E a Tabulosa Emancipação Da Arlequina Me sigam no Instagram Arroba Presto Gáudio E a gente Converse em qualquer um Desses locais Conversem Falem da sua opinião Sobre o filme Sobre todas Essas 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 Outros filmes Que eu cheguei a falar A gente se vê no próximo episódio Até mais E bom filme E aí E aí E aí E aí